1. Olha por teu povo, Senhor. Tira, Senhor, da alma de muitos de teus filhos a dor e a aflição. 2. Toma-os em teus braços de afeto e cura-lhes todas as feridas ocasionadas pela opressão das muitas provas e tentações. 3. Que o Espírito da vida, transportando luz e paz, possa invadir os corações acorrentados, libertando-os das garras do Espírito da morte, devolvendo aos fraquinhos, mas que ainda te amam, a alegria de viver. 4. Eles não serão ingratos, ó Deus amado, e te glorificarão com grande força, voltando a batalhar e a acreditar que a eles também tudo é possível, 5. Pela agora renovada e revigorada fé que tem em tua santa e bendita palavra. Continua, ó Criador e formador de todas as coisas, olhando por teu povo, sustentando-nos com tuas poderosas mãos, 6. Para que possamos enfrentar e permanecer de pé diante das tempestades e ventos bravios que nestes últimos tempos têm assolado implacavelmente a nossa vida espiritual. 7. Senhor, sabemos que, num apanhado geral, se olhares e te atentares às nossas obras, não mais mereceremos os teus favores, 8. Pois dormimos e precisamos urgentemente nos despertar do terrível sono que nos toma. 9. Contudo, Pai Glorioso, mais uma vez, usando de amor e compaixão para conosco, 10. Perdoa-nos, renova-nos em teus preceitos, acorda-nos com o teu balançar e nos dê a vitória sobre os inimigos do teu santo Evangelho, aqueles que nos têm cegado e, infelizmente, duramente nos distanciado de ti. 10. Lembra-te, Senhor, entre os que se sujam no lamaçal do pecado, ainda há homens e mulheres andando sob tua luz e praticando a justiça, rogando e clamando por teu socorro. 11. Por eles, ó Deus, e também pelos claudicantes na fé, assopra aos quatro cantos da terra o teu Espírito 12. Sim, somos fracos, ó Senhor dos senhores, mas ainda te tememos e te amamos. 12. Por isso, sempre diremos, pelo envio de teu Filho Jesus Cristo a todos nós, a fim de dar-nos graça, vida, perdão e salvação, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Amém. 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 Amém.